Um crocodilo e um leão disputam uma carcaça. A relação entre crocodilos e leões na África é marcada por uma série de interações complexas, principalmente em relação à água e à competição por recursos. Enquanto o crocodilo segura a carcaça, o leão descansa. Na savana africana, a água pode ser escassa, especialmente durante a estação seca. Tanto os crocodilos quanto os leões dependem da água para sua sobrevivência e, portanto, podem competir pelo acesso a fontes de água, como rios, lagos e poças. Outra razão para um confronto entre um leão e um crocodilo é uma presa. O crocodilo não deixa o leão roubar a carcaça. Quando os leões se aproximam de uma fonte de água para beber, podem encontrar crocodilos no local. Em alguns casos, os leões podem intimidar os crocodilos e afastá-los. No entanto, os crocodilos podem ser muito agressivos quando se sentem ameaçados e podem retaliar. O leão conseguiu tomar a carcaça do crocodilo.